Fala turma, tudo bem? Hoje é 31 de dezembro de 2017, né? Acredito que vai ser o último vídeo do ano Então, queria aproveitar, tá aí eu e minha secretária Acredito que vai ser o último vídeo de 2017, né galera? Nada, nenhum assunto demais, só pra se despedir do ano E desejar um feliz ano de 2018 pra todo mundo que acompanha o canal E dar um resuminho das coisas que estão engatilhadas Aí pras próximas semanas, né? Uma novidade legal é isso aqui, ó Se ligou aí na embalagemzinha da OSA? Pois é, isso aí foi presente aí que a OSA mandou pra mim Um kitzinho da lâmpada Night Breaker, né? Uma daqui que tem uma H4, né? 130% mais luz do que as standard, né? E aqui uma H1, né? Também aqui 110% mais luz Luz 35 metros de maior alcance, né? Em relação aos originais 20% mais luz branca, né? Aí tem aqui um, tipo um, é um cartãozinho Que é um pendrive, né? Aí é uma caneta bem bacana da OSA também Desejar agradecer também a OSA Pela Pelo reconhecimento, né, galera? A gente ainda é um canal bem amador, né, galera? A gente não quer ser um canal aí com super edições, né? Isso eu deixo pra galera que já tá no YouTube E há mais tempo fazer A gente simplesmente faz o dia a dia Da maioria dos brasileiros que são apaixonados por carros, né? E a gente tenta fazer o máximo das manutenções Que a gente consegue em casa Comprar as peças na internet, né? Pra conseguir manter um carro bacana Que o nosso país não tá fácil, né? Então, em breve a gente vai testar aí As lâmpadas OSA Night Breaker, né? Agora em 2017 A lâmpada Night Breaker fez um aniversário De 10 anos no Brasil, né? E é uma lâmpada muito boa Já usei várias nos meus carros, né? A OSA em si é uma empresa Nível mundial, né? De muito boa qualidade Essa aqui é uma lâmpada que eu já tinha Usava no Astra GSI, né? É uma lâmpada Que o objetivo dela é mais, na verdade, aparência, né, galera? Essa luz mais branca, efeito Xenon, né? Bem bacana essa lâmpada aqui E o que eu queria mostrar pra vocês também É a questão do Azeira Que nas próximas semanas aí Janeiro eu vou estar de férias Eu acabei comprando pelo Mercado Livre O filtro de combustível, né? A gente sabe que o filtro de combustível do Azeira Ele é interno dentro do tanque A única... O único detalhezinho chato que eu acho do Azeira É o filtro de combustível, né? Que fica dentro do tanque, né? Então, do resto das manutenções dele aí É tudo bem tranquilo de fazer Um carro, apesar de ser um sedã grande de luxo Ele tem a manutenção bem simples de ser feito Assim, não exige ter Nenhuma ferramenta específica da concessionária, né? O único detalhezinho xarope Tem alguns outros carros Tem alguns modelos de Corolla Que tem o filtro dentro do tanque também Mas isso aqui a gente vai ter que trocar, né? E como a bomba tem que desmontar Todo o copo da bomba Que aqui vai preso o sensor de nível É... E como tem que desmontar Todo o sistema Eu pensei também em substituir A bomba de combustível preventivamente, né? Já é um carro aí que tem seus oito anos de uso, né? 140 mil quilômetros Então, acho que é um... Já que vai chegar nela Vai ter que desmontar Ela já coloca a bomba nova, né? Eu até encomendei no Mercado Livre Um link lá Específico Sendo uma bomba específica Do Hyundai Azera, né? É... Bomba Bosch 4 bar Específica pra Hyundai Azera 3.3 Ano 2008 A 2010 2011 Se não me engano Aí a bomba que veio é essa aqui, galera Ó 0,580 453 481 Que é a bomba 4 bar Da S10 Da Blazer V6, né? Então Eu poderia ter comprado ela Lá na Autopeça Onde eu trabalho Pra este custo, né? E aí... Mas enfim É... Vamos ver se realmente Vai ser A mesma bomba padrão Que vai estar lá Original do carro, né? Isso a gente vai ver Nas próximas... Nas próximas semanas aí É... Trocar a bomba de combustível E o filtro de combustível, né? E daqui a alguns dias A gente vai fazer o teste também Com as lâmpadas Night Breaker aí Então Acredito que é isso aí, galera Né? É... Mais uma vez aí Desejar pra vocês Um feliz 2018 E... Tudo de bom pra vocês Continuem acompanhando o canal aí Que na medida do possível A gente sempre vai falar sobre carro Sobre manutenção Beleza? Grande abraço E até ano que vem, galera Valeu!